Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal! E dessa vez eu vim com uma textura, pessoal, que traz uma certa nostalgia. Eu jogava, tipo, esse jogo, eu jogava no 486, se eu não me engano, do meu primo, tá? Os animais não mudam, então vamos lá apresentar aqui, ó, o nome dessa textura, pessoal, é Doomcraft. Eu espero que vocês gostem, pois eu gosto muito. Temos aqui o ferro, o ouro e o carvão. Essa textura aqui, pessoal, funciona pra você fazer um ambiente meio robótico, vai ficar muito legal construir aquelas salas de controle lá, muito hard, muito loucona. Temos aqui o carvão, temos o tronco e temos os quadros. Olha aqui o 2012. Oxe, o que é aquilo ali? Um bloco no meio do nada. Temos aqui 2012, olha lá, um ambiente muito louco. O Snow está namorando a Green lá embaixo e está fazendo um certo barulho. Temos aqui o ambiente de plantação. Temos aqui, ó, isso daqui, se eu não me engano, é a melancia. E isso daqui é a abóbora, tá certo, pessoal? Temos aqui a esmeralda, o diamante e o arenito. Olha só que muito louco. Não dá pra construir um ambiente robótico? Olha a nossa casa das texturas. Vamos ali, ó, cérebro. Aqui, ó. Aqui temos o esqueleto, olha lá, esqueletinho. Ele é um personagem que a gente mata no jogo, fica muito legal. Temos aqui o zombie, o zombie pigman. Temos o esqueleto e o creeper. Vamos subir aqui. Sobe. Aqui temos a cama, pessoal. Temos o ambiente do quarto, tá certo? E temos aqui um item, que eu não sei ao certo qual é. Vamos dar uma procurada aqui. É um desses. Olha só que legal. O que é isso? Abóbora de Halloween. Vamos colocar pra ver. Coloca. Olha lá, olha lá. Uma televisão, mano. Que muito louco. Vamos olhar aqui pra fora. Olha lá. Temos aqui o nosso ambiente das texturas. E vamos aqui colocar o invocador de galinha pra vocês verem. Olha só, pessoal. Que legal. O que é o invocador de galinha? É um dino. Muito legal, né? Vamos... Ah, vamos para o nosso ambiente do Nether. O cachorro do vizinho tá latindo. Eu já falei pra esse vizinho. Dá mais carinho pro cachorro dele. Pra o cachorro parar de latir, mas ele não me escuta. Tá certo? Se vocês estiverem escutando, me perdoem, pessoal. Então vamos lá. Temos aqui as cabeças. Olha só que loucona. O capiroto, pessoal. Vamos mudar aqui. Vou deixando aqui do lado. Aqui temos o personagem principal do Doom. Olha lá, ó. Ficou bem Minecraft. Ficou bem legal. Olha lá, ele tem duas entradinhas, ó. Na cabeça. É... Aqui temos... Se eu não me engano, essa caveira aqui, ela é do... Do menu. Não me lembro, pessoal. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá certo? E temos aqui... Olha só. Nossa, a cabeça pegou fogo. Ficou muito legal. É... Vamos mudar aqui. Temos o crânio de esqueleto. Esse é o crânio de esqueleto. Ai... Eu tenho os olhos pintados, menina. Tá, parei. É... Vamos mudar aqui. Pessoal, então... Essa daqui é a textura Doomcraft. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? É... Por favor, ajudem na divulgação. Clicando no joinha, tá certo? Dê um like pra ajudar na divulgação. E deixe seu comentário falando se vocês gostam da série ou não. Deixando uma mensagem de motivação pro Mano Spock, tá certo, pessoal? Um forte abraço do Mano Spock. Muito, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto eu preciso de vocês e o quanto vocês me fazem feliz, tá certo? Um forte abraço. Fui, pessoal.